Estagiário. Estagiário. Mas vocês tinham medo, muito medo de ser cancelado mesmo assim, ou só o Fermen? Eu sei que o Fermen tinha muito medo. Não, eu não tenho medo também. Eu tinha total, do começo. Tipo, como? Como é que falava uma merda, pô? Porque é dois para aí que o cara falava uma merda. O cara tá sempre na beira de ser mal interpretado. Tipo, na verdade, se pegasse os episódios e assistissem, já teria como a gente ser cancelado. Se o cara pegar um corte muito específico e botar uma parada, teria como cancelar o cara. Pior que teve um... Vários. Um que foi até com o Wesley. Não, foi com o Augusto. Que a gente tá falando do Elon Musk, tá ligado? Daí, tu fala assim, pô, o Elon Musk, tu odeia ele? Daí o Augusto fala, ou eu odeio ele, ele é um pau no cu, não sei o que. Só pega assim. E daí eu falo assim, ó. Sim, ele é autista, né? Mas eu não quis falar, tipo, sim, ele é um pau no cu porque ele é autista. Mas eu só acrescentei uma informação sobre o Elon Musk. Interpretação pessoal. E daí teve uns três, quatro comentários. Pô, e daí que ele é autista, não é porque ele é autista que ele é um cuzão. Tá ligado? E, tipo, se a gente fosse gigantesco, ele teria sido cancelado. Não, é vários, pô. Tipo, o Eduardo Sabaga, aquele dia que meteu uma piada, tipo, foi bem machista, né? Mas na hora o bicho já... Pá, mas ele meteu uma piada que era 100% cancelável, pô. Não sei, não lembro. Tá, e agora esse medo passou? Agora eu sou mais tranquilo, o cara acostumou, né? O cara mesmo que o cara esquece que tá em câmera, o cara, tipo, não... Pô, mas é que o cara também não fala. O cara fala. Não fala tanta merda assim. É, o cara fala. Fala, fala, fala. Eu não falo, fala, fala. Mas, tipo, eu falo... Por exemplo, cara, tem algumas pessoas específicas que eu falo muita merda quando eu tô junto. Tipo, nós aqui, ou com o nego, mano. Quando nós vem o nego fica pra tomar gelada, irmão. Cara, é caso de polícia federal o bagulho. Tipo, assim como vocês são com certas pessoas. Linha direta. Mas não é todo lugar que o cara é assim, tá ligado? Sim, mas isso que eu digo. O cara nunca solta 100%. Então, tipo, só o fato de ter, sei lá, outras pessoas aqui, ter uma câmera, o cara já... Já fica mais pá, né? Mas daí quando o cara bebe, corta o expresso frontal, vai pro espaço, né? É, pô. O cara vier chapado. Tipo, o cara perde o medo, não, pô. O cara não se importa mais com nada. Ele pensa, pô, se eu for cancelado... Ó, o cara perguntou, apostem em quem vai ser o primeiro a cancelado? Ninguém vai ser cancelado. Mas se alguém fosse cancelado, acho que seria o fermento, né? É, com certeza. Óbvio, né? O bicho tá sempre... Como assim? Tá sempre na mesa, né? Ah, não por isso. A estatística é maior, né? Tá, verdade. Mas digamos que se nós tivéssemos o mesmo número de episódios, quem seria o primeiro a ser cancelado? O nego. Não, o nego porque ele é nego, pô. O nego é um comedido, cara. Na moral, pô, quando o cara é negão, ele tem uma liberdade de poética pra fazer piada. Cancelado? Cancelado, totalmente. Isso aí é 100% cancelado, pô. Pô, mano, é que tem um bicho lá... Deu, ganhamos já a posta. Acabou. O papo de negão, tá ligado? O papo de negão. É. Pô, ele faz umas piadas e ele, tipo... Mano, eu sinto que ele sente a liberdade de fazer piada porque ele é negão, mano. Ô, e essa piada nos Estados Unidos, pô. Mas eu não faço piada, sim. Que o cara só pode falar nega quem é negão, tá ligado? Sim, sim. Tipo, se um branco falar nega, mano, acabou, acabou. Eles matam o cara, pô. Eu tô ligado. Mas eu não consigo entender isso aí. Ah, eles não matam o cara, né, mas... Não, vai preso, sei lá, pô. Sabia que tem um amigo meu que é negro, que ele não gosta de negro. Eu odeio, mano. Odeio, fato. Pô, já viu o Negassauro? Engraçado, irmão. Tirológio gordo. Não, mas eu digo, tipo, ah, o cara que é negão, ele consegue fazer umas piadas com... Com mulher, com gay, tipo, com menos chance de cancelamento, tá ligado? Não, eu acho que é só... Com ele mesmo, tudo isso? É, eu acho que é, tipo, com a classe que ele é introduzido, eu acho. Tipo, eu posso fazer piada de narigudo a rodo? Exato. Saquei. Por isso que o Parmontes faz piada com o gordo. E gorda. E pau pequeno. E pau pequeno. Talvez, por isso. E beber. Pô, mas lá no Zew eu acho bem mais massa a comédia deles, pô. Os bichos têm muito mais liberdade, né? Tu vê aqueles host, assim... É, holster, né, que chama? Tipo, que eles levam um famoso, assim, fica todo mundo só esculachando. Ah, o holster, né? Isso. Pô, aquilo lá é demais, mano. Ué, só piada é cabulosa. Pô, você tá ligado isso? Tu fica com medo das piadas, pô. Pô, o do... O do Charlie Sheen, mano. Aham, porra. Porra, acho que foi o melhor esse que eu assisti. Ah, que tem, pô? Tem? Tem. Fritada, não é? Fritada? Esse gente, ele... Um monte de gente participa. Mas é legal? Mas os caras vão no limite. Sim, vai o Neto, já foi o Neto com a filha dele, com a mãe dele. Pô, tá vazando teu áudio, pô. Pô, calabouca esse bicho que o bicho não faz. É, quem é esse cara aí? Quem é esse cara aí, pô? Tem uma voz aqui, pô. Tem 31 likes. Ponto. Gostou desse corte? Se inscreve no canal.